Olá, turma! Olá, pessoal, alunos, a todos vocês, uma excelente noite. Carlos aqui falando, passando para deixar mais um vídeo de análise de probabilidades para o próximo pregão. Caso você venha a operar, amanhã, sexta-feira, dia 22 de março de 2024, você vai ter mais um estudo para tirar o máximo de confluência e tirar o máximo das informações para que você possa operar e extrair o seu do mercado financeiro através dos ativos mini índice e mini dólar. Beleza? Pessoal, para quem acompanhou o vídeo de ontem para hoje, mais um dia sensacional na comunidade, onde todos que participaram conseguiram bater sua meta, atingir o seu objetivo de uma forma simples, tá, pessoal? De uma forma simples, como eu sempre digo, que o simples funciona. Dentro de uma leitura baseada no price section e dentro dos nossos operacionais. E hoje também foi ensinado a estratégia de scalper, né? Duas estratégias de scalper, aonde a gente passou aí o conhecimento para os alunos poder decolar, poder voar e aí treinar, ok? E ficar bom nas estratégias de scalper, beleza? Aí amanhã a gente volta a reforçar novamente sobre o operacional, né? O primeiro operacional. E na semana que vem a gente vai ensinar novo operacional. Ou seja, para você que está com dificuldade, para você que ainda não tem um método validado, para você que ainda não tem uma estratégia validada, que te deixe aí o final do mês positivo, eu te convido a fazer parte aqui da nossa comunidade. O intuito aqui não é te vender curso, o intuito aqui não é te vender sala de sinal, o intuito é passar o conhecimento para você. Se você achar que vale a pena investir em conhecimento, custa menos que um scalper. Então é só nos procurar, que na descrição do vídeo sempre tem aí o nosso contato, você vai entrar em contato, e a gente vai poder aí ter o maior prazer de te orientar, te encaminhar aí com um método validado, para que você possa realmente ter uma renda extra ou uma renda principal aí, através dos ativos mini índice e mini dólar. Beleza? Já falei demais. Pessoal, hoje a gente colocou também aí o robozinho Águia para trabalhar. Eu deixei na tela aí para vocês verem. Ele bateu a metinha ali de um contratinho, scalpe, tá pessoal? Scalpe. Ele bateu a metinha dele. Ele errou uma operação só, tá? Ele errou uma operação no valor de R$2,00, tá? Foi o prejuízo do robô. Beleza? Então, deixa eu começar então aqui com a nossa análise. Ontem a gente tinha falado sobre máxima, mínima região de 50%. Se o preço abrisse perdendo essa LT, a prioridade seria a venda. E olha o que aconteceu. Aconteceu dentro do nosso operacional. A venda foi buscar ali o ajuste e foi até um pouquinho abaixo do ajuste em uma outra região. Se você olhasse para essa região aqui, você ia ver aqui uma região de fundo. E o preço já aí, ó, bateu naquele fundo. Já mostrou aqui uma leve fraqueza do movimento. E a gente sabe que o preço não só vai cair, né, pessoal? O preço precisa corrigir, né? Então, a gente aproveita esse movimento, ó. Bem dizer aí de... Nem todos pegam os 500, 400 pontos. E agora a gente vai esperar a volta da correção. Fibonacci de uma ponta do topo até esse fundo. Se você for botar Fibonacci, você vai ver onde é a correção do movimento. E o preço volta, a galera compra até os 50%. Olha que coisa linda. Pronto. Preço bateu na região ali de abertura do preço. Região de 50% de pullback. Uma boa região para a venda. E o preço vai e chega a pagar nessa venda aqui mais 150 pontos. Logo em seguida, ele dá outra pancada para cima, mas não consegue renovar. Então, ele continua abaixo no pullback, fazendo topo duplo para cair no M. Aí, o que a galera faz? Stop barato de 80 pontos para pegar alvo lá embaixo. E olha o que o preço faz. Eita! Lembra de ontem, quando eu falei da linha roxa lá do diário? Você já vai ver ela lá. Olha o que o preço fez. Pou! Primeiro alvo. Projeção. Está aqui, ó. E o segundo alvo? Aqui. E olha o que o preço fez. Sensacional, pessoal. Olha isso. Primeiro alvo. Segundo alvo. Fim do game. Beleza? Precisa mais do que isso? Não. Vai contando aí, ó. Daqui. Até aqui. Só essa queda a mil pontos. Mais essa subidinha. Mais 200 pontos. Mais a queda. Mais 400 pontos. Não precisa mais, não, do que isso, não, né? Então, vamos lá. Vou botar já aqui no diário, tá? O mini índice. Para a gente fazer a nossa análise. Probabilidade. Doleta. No tempo de 2 minutos. O preço abre no gap de baixa. Ele abre abaixo da mínima. A gente sabe que a prioridade é venda. Como ele já abriu em um alvo, a gente pega a correção. Para quem operou a primeira vela aí, a abertura. Pegou a correção de 50% do movimento. Pagou aí, em média, 4,5. Só que a melhor foi aonde? Pulou para cima da mínima. Voltou para retestar. Ah, nisso que ele volta para retestar em cima da mínima, eu falei que era o quê? Comprar. Se você não viu o vídeo de ontem, eu te convido a ver e deixar aquele like para dar aquela fortalecida no canal. Pronto. Daqui para lá foi embora. Alvo era o ajuste. Então, a primeira compra aí. 12 pontos e logo em seguida é só administrar o trade. E olha o que o preço fez. Testou de novo a região de 50% do movimento. Fibonacci, para quem usa Fibonacci aí. Olha onde ele veio. Região de 50. Prioridade é o quê? Se não rompe a LT, compra. E o que o preço fez? Mais uma vez, testar a região de ajuste. E olha lá. Vai só pontuando. Beleza? E foi isso, pessoal. Não tem mistério. E lembrando que o simples sempre funciona. Desde que você aplique do jeito correto. Lembra ontem que eu falei que o preço tinha caído no dólar? Essa queda todinha, perna 1, perna 2, era aqui nesse retângulo? Você lembra? Olha onde o preço voltou para retestar o retângulo. Olha lá. Eita! É muita sorte, né? Então, tá bom. Valeu. Vamos lá. Apagar tudo. Vou botar no diário para vocês verem também. Vamos lá, turma. Vou criar o Candor Slime aqui no dólar. O vídeo não ficar tão longo, tá? Vou tirar a linha de fechamento. Linha de abertura. Vou deixar a Mínima e Máxima. Vou colocar... A Mínima. Vermelha e a Máxima, verde. Espessura 2. Pronto. Já tem uma Máxima ali. Mínima. Vermelha. Espessura 2. Pronto. E essa Mínima aqui do dia anterior? Tiro. Deleto. Pronto. Fibonacci. De uma região para outra. Da Mínima para Máxima. 50%. Mastigado. Para você fechar a sua semana positiva. Não devolver nada para o mercado. Beleza? Então, vamos lá. Você lembra que eu falei aqui do dólar do ombro, cabeça a ombro. Olha a região que ele foi e olha a região que ele fechou hoje de novo. Nada impede de o preço retestar. Nada impede de o preço retestar essa região ou essa região. Nada impede. Se ele quiser continuar caindo, é só ele abrir perdendo a mínima. Aí ele vem nessa próxima mínima aqui, sem fazer esse outro lado aqui do ombro. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O ajuste. Você já sabe, lá em ferramenta, previsão do ajuste. Aí tu vai colocar aí a tua linha fússia no número que está lá. No índice é a mesma coisa. Ferramentas, previsão do ajuste. Tu vai lá e coloca a tua linha azul. Show? Então, no mini índice. Mini índice. Vamos criar o Candor Slime também. Linha de abertura. Tiro fora. A mínima. Eu uso vermelha. Espessura 2. A máxima. Verde. Espessura 2. Você vê que a máxima do dia anterior não foi violada. Então, ela continua ali uma agarrada na outra. Ok? A Fibonacci. De uma extremidade à outra. Vamos ver onde é a região de 50. Vou pegar a minha linha amarela. Pronto. Então, eu já tenho ali o mapeamento. Se o preço quiser ir para cima, ele só não pode abrir abaixo da mínima. Se ele abrir abaixo da linha vermelha, tu sabe que ele vai buscar a próxima. Agora, se ele abre, mesmo que ele abra embaixo da vermelha, pancando para cima, dando a pancada para cima, a gente já sabe que ele vai vir buscar aqui o 50, tá? Mas amanhã, sexta-feira, é bem provável que o preço saí. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ele retestou aqui, bem dizer, a região. Se ele quiser cair, é só abrir perdendo a mínima. Se não quer cair, ele abre em cima da mínima aqui e vem testar novamente aqui o 50. Ok? Então, vamos lá. Volto para o 2 minutos. Tanto no índice quanto no dólar. Então, já tem a marcação. Máxima, mínima, região de 50%. Vou pegar o ajuste ali do dólar, ferramentas, previsão do ajuste. Olha lá, 4 mil. 975,63. Previsão para o dólar. Já estou vendo que o preço da mínima, passando nesses fundos todos ali, até a linha de fechamento. Vou deixar essa LT da cor fússia. Estou vendo que nessa região aqui, é uma região de topo. Uma região de topo. E o 50% logo abaixo da LT. Se eu for pensar em venda no dólar, ele tem que abrir perdendo essa LT e rompendo esse 50, tá? Do mapeamento. Aí eu espero ele retestar. Ou... A linha de 50. Ou até mesmo a própria LT ou o ajuste. Beleza? Que aí eu vou buscar o próximo fundo, o próximo, até chegar na mínima. Se o preço abre, querendo ir para cima, ele não pode perder o ajuste nem a LT. Só que aí vai ter que abrir nessa região, para romper esse topo aqui, ó. Tá bom? Acima da máxima, só compra. Se o preço abre, é com guepão. Em cima da mínima, compra. Para testar os 50. Se o preço abre abaixo da máxima, aí você vai usar a Fibonacci da última vela aqui, até a máxima. Região de 50%. Ou seja, se ele abre embaixo da máxima, ele pode bater aqui, ó. Nesse suporte, deixar um fundo mais alto e depois subir. Então, cautela aí, tá? E... Abaixo da mínima, a prioridade será só venda. Vejo isso? Não. Vejo esse movimento aqui, ó. Beleza? Ah, calma. Mas eu posso botar uma LT aqui da máxima, caindo aqui, ó. Nesse... Nesse topo, nessa região, fica à vontade. Fica até melhor para você ver. Se ele abrir aqui dentro, ele vai precisar romper. Ok? Ó. Romper, retestar. Para vir testar a máxima. Se romper já a máxima, melhor ainda. Porque aí ele retesta e te dá a compra. Agora, se ele bate na máxima... E dê uma recuadinha aqui, assim, ó. A hora que ele voltar para cima, se manda a máxima, só compra. Beleza? Mastigado. Show. Show de bola. Mini índice. Já vai chegando e deixando aquele like, tá, pessoal? Para dar aquela fortalecida no canal. Que aí você ajuda, né? O algaritmo aí do YouTube. Recomendar aí o nosso canal para outras pessoas que estão à procura aí de algo que funcione. Né? Não precisa, pessoal. Não precisa comprar curso. Não precisa participar de sala de sinal. Beleza? Ah, calma. Mas só essa análise é suficiente? Não. Isso aqui é uma análise simples e objetiva. Dentro dessa análise tem os nossos operacionais e as nossas estratégias de scalpel. Beleza? Ah, mas eu já estou com o emocional abalado, psicológico. Não tenho mais como ficar na frente do computador. Aqui, ó. O HFT. Só deixar ele trabalhar. Um contratinho. Ok? Tem margem para operar? Pode botar lá, ó. Tanto que você botar, ele vai te pagar. Beleza? Dentro de uma gestão, dentro de um gerenciamento. Na hora que tomar lojas, o lojas é barato. Beleza? Agora, se quiser aloprar, alavancar, aí é o risco que você vai correr. Pessoal, vou pegar aqui uma LT da máxima. Vou botar aqui dessa máxima caindo no topo ali da 38, 35, tá? Nesse topinho duplo aqui. Eu uso ela azul, tá? Eu uso ela azul na espessura 2. Vou pegar aqui, ó. Já sei que ela está no fundo. Sei que aqui é topa, aqui é topa, aqui é topa, aqui é topa. Tudo isso aqui. Para ela ir para cima, pessoal. Ela está na mínima. Para ela ir para cima, é só ela abrir ou acima ou rompendo. Tá? Essa LT. Retestar. E vim buscar esse próximo topo, esse, esse e esse. Ó. Até lá no 50. Se ela já abrir com um gap abaixo dos 50, Fibonacci, dá a mínima para os 50. Uma vendinha aí para testar todos esses topos aqui, ó. Acima dos 50, só compra. Onde é o ajuste do índice? Ferramentas, previsão do ajuste, 129,072. 129,072. Vamos lá. 29. 0. 72. Aplicar. Pronto. Beleza? Beleza. E se ele quiser ir para baixo? Se ele quiser ir para baixo, é só abrir mesmo que abra aqui dentro ou abaixo do ajuste, abaixo dessa LT. É só esperar ele romper a mínima. Beleza? Retestou, tome e lhe venda. Se ele abrir com um gap lá embaixo da máxima, embaixo da máxima, venda. Ok? E se ele já abrir acima da máxima, aí você tem que botar Fibonacci e pegar aí o retorno, tá? Porque fica grande o gap. Somente isso. Nada além disso. Mais uma análise aí para você fechar a sua semana positiva. Dentro da sua gestão, dentro do seu gerenciamento, dentro do seu operacional. Tá bom, pessoal? E espero que todos que assistiram essa análise, tira o máximo de aproveito da informação. Porque o simples sempre funciona, pessoal. Desde que você aplique da maneira certa. E o convite está aberto. Venha fazer parte da nossa comunidade de águias da consistência. Lá você vai aprender o meu operacional, minhas estratégias de scalp, aquilo que me fez virar a chave e ter consistência no mercado. E você também vai ter uma visão, que é a visão que eu vou passar para vocês, a minha visão de mercado. O que eu aprendi com o mercado financeiro durante esses oito anos aí. Vamos para cima porque tem como. Águia voa com águia. Águia voa alto. E águia tem visão. Beleza? Vamos para cima. Fiquem todos com Deus.